Dez cidades do Espírito Santo, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Paraná e Rio de Janeiro vão receber 22 milhões de reais para obras de reconstrução de danos causados por chuvas e enxurradas. Só no Espírito Santo são cinco cidades que tiveram prejuízo por conta de enxurradas. Os prazos de execução das obras e serviços variam de acordo com cada cidade, sendo de 180 dias a um ano.